Música Hoje vai nascer um palpador E é daqueles meus irmãos Que saindo com as suas mãos Num bicho a cor, um palpador Ao chão da velha linda O tempo não me enviou Um almo que alemão Nem que saia que não me enviou Guarda o pente e solta o boneiro De centauro, de solchão Desfeleceu não, que não E não tocou o caboteiro Desfeleceu não, que não E não tocou o caboteiro Vem o neve o perdão Que China e bala não topa Mas tem um buraco que entrou Como o chapéu da piada da copa E abriu-se o peito, estrada fora Vem na gula da trova E abriu-se o peito, estrada fora Vem na gula da trova Vem na gula da trova